E hoje eu tenho a impressão que o Presidente não conhece a lei da UFREGENESCÕES, porque é o Papa certo conhece, que eu compro que ela expressa que a lei é acoplada somente na BEG, e isso não é verdade. Se é uma lei, é uma coisa que se trata de uma universidade na região, mas tem uma comissão, e é uma comissão que não é suposto visitar a universidade aqui e dar reconhecimento, ou não. E a comissão aqui desde 1998 a stop de funcionar. A lei tem uma possibilidade de acomodar as pessoas aqui, tem diferentes doutrinas que estão na UFREGENESCÕES, que a universidade pode reconhecer duas comissões que estão no ano passado, e que não está funcionando perfeitamente. E é um pouco irônico que no final do dia, basicamente, de um certo permissão temporário, pois nós temos uma cópia de permissão para seis meses, um ano, para os médicos que estão na UFREGENESCÕES, como port-artes no hospital, mas não está reconhecendo completamente. Então, eu fiz um conselho. De repente, no hospital, agora não tem um médico que está na UFREGENESCÕES, mas não tem uma prática que não está na UFREGENESCÕES. É um pouco irônico. Então, é uma solução que eu venho com a UFREGENESCÕES, uma solução meramente de meu conceito, para silenciar o grupo Akinã, para basicamente, visitar o grupo que está na UFREGENESCÕES, mas não é uma solução concreta e duradoura. E, ao contrário, é um que conhecia bem com a UFREGENESCÕES, que a gente conhecia bem com a UFREGENESCÕES, que nós conhecia bem com a proposta de lei, baseada no artículo 41 da UFREGENESCÕES, caminho que eu vou te reconhecer e diplomar na base de capacidade, o que é que você tem que comparar a UFREGENESCÕES com a UFREGENESCÕES, uma na estúdia quanto há na estúdia, etc. Se tem uma solução concreta que não se vem com ela, lamentavelmente, o ministro saliente de salubridade não quer tomar solução que não, e não apresentar uma solução de sua banda, tampouco. Quatro anos na governação, nenhuma lei deve ter que não chegar ao Parlamento.